A seleção realizou hoje à tarde em Vex, na Suíça, o último dos 15 treinamentos feitos por aqui e considerados muito proveitosos por Parreira. A seleção está seguindo para Genebra. Amanhã enfrenta Nova Zelândia. Será o último amistoso antes da estreia da Copa no dia 13 contra a Croácia. E a passagem da seleção por Vex será inesquecível para esses suíços que adoraram conhecer os craques brasileiros. E também curtiram muito os shows que diariamente aconteciam nos intervalos, principalmente shows de samba. Depois do amistoso de amanhã, a seleção seguirá direto para a Alemanha. Chegando por lá, os jogadores irão até o hotel e depois estarão dispensados. A segunda-feira será de folga. Rede Globo, Copa 2006. O crescimento forte. Drama. Mastercard. Vivo. Banco Itaú. E Pepsi.